No vídeo de hoje nós vamos te dar quatro motivos para você formar a sua Biblioteca Católica. Muito bem, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da MBC, a minha Biblioteca Católica. Hoje, como sempre, nós vamos precisar que você deixe seu like, que você faça sua inscrição no nosso clube, que você divulgue para os amigos, manda no zap lá para as pessoas, tudo, né? Isso nos ajuda a chegar cada vez mais longe. A gente sabe que o YouTube, as redes sociais, muitas vezes, não querem que o conteúdo católico se expanda muito. Então, se você quer nos ajudar, sempre é muito bem-vindo essa força, essa comunidade que a MBC sempre consegue criar e aumentar. Hoje nós vamos falar sobre um tema que tem a ver, basicamente, com a essência, o DNA da nossa instituição. Não, né? Nós somos a minha Biblioteca Católica e o assunto é sobre Biblioteca Católica. E aqui significa o quê? Olha, quer dizer que eu só tenho Biblioteca Católica e só tenho os livros da MBC? Não, não é isso, né? Mas a gente quer mostrar para você por que é tão importante esse conceito de formar uma Biblioteca. E a partir, então, de quatro grandes motivos, a gente quer trazer a você ferramentas. A gente quer trazer argumentos para você se convencer ou convencer outras pessoas, ou apenas confirmar aquilo que você já sabe que é importante. A humanidade sempre viu a conservação das coisas através dos livros como um ponto positivo. Então, racionalmente falando, não só como católico, mas o homem sabe que é preciso guardar as coisas em algum lugar e os livros são um ótimo meio para isso. Pela forma como eles são desenvolvidos, pela capacidade intelectual que os autores precisam ter para entender, escrever. Mas, numa dimensão espiritual, católica, ver a realidade como um todo, também a Igreja sempre preservou as coisas por um livro. A gente sabe que o catolicismo não é a religião do livro, da Bíblia em si apenas, mas conservou a doutrina de Nosso Senhor na Sagrada Escritura também. E modelou a Sagrada Escritura como a gente conhece ela hoje. A gente sabe que a Igreja, sempre a partir de seus santos e da sua história, das suas grandes instituições, dos seus grandes momentos, conservou as bibliotecas. Tanto para conhecimentos naturais do homem, da vida, das coisas, do mundo, da realidade, mas principalmente também para as obras espirituais, que precisavam se manter ao longo do tempo. Então, os mosteiros foram tão importantes ao longo da história da Igreja para isso. O Vaticano tem uma biblioteca, então há muitas obras sempre sendo conservadas pela Igreja, escritas, reescritas, reeditadas. Isso é um pouco do nosso DNA aqui da MVC, trazer de volta esses grandes tesouros que muitas vezes estão escondidos, ou que muitas vezes estão abandonados, esquecidos, ou que precisam de um tratamento diferenciado. Então vamos lá para os nossos quatro grandes motivos. O primeiro, é um pouco óbvio, vai fazer você rir aí, né? É redundante, mas é ler mais livros, certo? Então quando você tem uma biblioteca, não significa que você objetivamente lê mais que os outros, certo? Você pode ter uma biblioteca porque você é um comprador compulsivo, isso não é bom. Agora, se você tem o livro ali à mão na sua biblioteca, a tendência é que você leia mais. Se você compra mais livros, a tendência é que você se comprometa para ler aquilo que você está comprando, para usar aquilo que você está comprando. Então se você tem ali o livro, é mais fácil ler do que sempre está com o PDF. O livro físico que a gente está falando. Eu sei que parece óbvio, mas se você cresce numa casa que tem livros, e cresce numa casa que não tem livros, você vai ver que muda muito na cabeça das pessoas. Então ter livros, ter acesso a livros, ter uma biblioteca próxima, na escola, na universidade, quantas experiências a gente não tem a partir de bibliotecas? Eu mesmo tenho várias experiências na minha vida que envolvem bibliotecas. Em casa, na escola, na universidade. A segunda coisa, e tem relação com a leitura, obviamente, é que quando você tem uma biblioteca, você tem acesso a uma rede de consulta de temas que você não teria nem mesmo com o Google. Explico. O Google é uma ferramenta muito, muito importante. A gente utiliza ele para muitas coisas. A gente tem acesso a coisas inimagináveis, certo? Que outras gerações nunca pensaram que poderia ser possível. Mas o Google, ele não filtra para ti as coisas como um livro é capaz de fazer. Ele não te apresenta argumentos e ordem as coisas como as obras são capazes de dar a você. E ter acesso às grandes obras faz você ter justamente uma rede de consulta, né? Então você escuta sobre determinado tema e quer conferir uma coisa, você vai lá na biblioteca, pega, tá ali a mão. Ah, mas eu não consigo ler todos os livros que eu compro. Bem-vindos ao mundo real, né? Então, poucas pessoas eu conheci na minha vida que conseguem ler todos os livros que compram. Nem a maioria e tal, alguns nem menos, outros mais. Mas o fato de você ter ali para uma rede de consulta, para uma pesquisa, né? Para um ensino, para uma catequese, para uma aula que você vai dar, para, às vezes, dar para uma pessoa, um livro, ou para você indicar determinado tema para uma pessoa, para conferir, para consultar, para estudar. A biblioteca é o ambiente favorável para isso. É um ambiente de estudo, ela promove esse ambiente, não só de leitura, mas de segurança. E a gente entra no terceiro ponto, que tem a ver, certo, com o futuro. Ou seja, uma biblioteca é uma herança para os filhos. Mas você vai me dizer, meus filhos não têm interesse, não querem saber, etc. Ok, mas os filhos e teus filhos tenham. E mesmo assim, você fez o seu dever de consciência, você acha que isso é importante. Então, ter uma biblioteca é deixar um grande presente, uma grande herança para os filhos, né? Eu quero deixar de herança para os meus filhos, aquilo que eu tenho de melhor, certo? E uma das coisas são as grandes obras. E aqui, veja, não é o livro físico em si, não é uma adoração maluca pela materialidade da coisa em si, né? É o que está contido dentro do livro. É os ensinamentos de Santa Tereza. É os ensinamentos de Dom Bosco. É a vida de Dom Bosco que eu quero passar adiante para o meu filho. E eu faço isso a partir dos livros. Então, eu deixo um legado para a minha família. E isso, obviamente, é necessário de várias formas e uma delas pode ser uma biblioteca. E o quarto e último ponto, que eu considero muito importante, porque o catolicismo não é uma dimensão só pessoal e familiar, mas uma dimensão social, cultural, é que você contribui para uma cultura católica quando você adquire uma obra católica. E aqui eu não digo só da MBC, né? Claro, o nosso clube sobrevive a partir dos seus assinantes. Então, se você não for assinante, sempre que cada vez mais pessoas deixarem de ser assinante, obviamente o clube vai morrer. Então, o clube só cresce porque sempre temos muitos assinantes e as pessoas sempre engajam. A gente sempre pede para ir mais para frente, porque quanto mais assinantes, a gente tem mais ações para conseguir realizar. Você contribui não só para esse tempo, mas para os tempos futuros, né? Para um mercado editorial católico. Você contribui para quando você financia um clube ou você compra de outras editoras também. A gente não é contrário às outras editoras católicas. Muito pelo contrário, a MBC sempre tenta trabalhar em unidade com todas e tem diálogo, portas abertas com muitas editoras e é sempre muito legal isso para nós. Você contribui também para que elas cresçam, sobrevivam, divulguem mais livros, que sejam mais livros. E às vezes um livro perdido lá ajuda o fulano a se converter porque parou numa biblioteca de escola. Ou estava na casa de um amigo, daí você chegou lá, chamou atenção e tal. Então, os nossos livros são feitos também para isso, né? Para contribuir culturalmente. Porque, imagina, você tem aí mais de um milhão de livros impressos já na história da MBC. A gente já tem, né, assim, centenas de milhares de obras sendo impressas todos os anos. Significa que são centenas de milhares de casas recebendo livros, né? Então, isso é muito importante, nos traz muito orgulho e isso é uma contribuição cultural importante. Porque a gente sabe que ao longo da história, a contribuição intelectual a partir dos livros, das grandes obras, sempre foi um ponto marcante na formação das gerações futuras. Então, a gente também coloca os meios e matéria de biblioteca em ação para fazer com que a próxima geração seja melhor que a nossa. E isso é um ponto que também nós nos preocupamos, não somente, né, com partes elitizadas da sociedade. Muito pelo contrário, o nosso grande orgulho aqui é chegar em todas as camadas da sociedade, né? Tá bom, pessoal? Um vídeo um pouco diferente, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixa aqui nos comentários, tá bom? E a gente grava outros tipos de vídeos nesse assunto. E não esquece de deixar o teu like, de curtir as coisas aí nas nossas redes sociais, se inscrever no canal, entrar para o clube, certo? Ajudar aí a NBC a crescer. A NBC não vive sem seus assinantes, então a gente precisa sempre que você aí esteja conosco. E, claro, né, divulgar para os amigos, porque, de fato, esses tesouros não podem ficar escondidos, né? Eles têm que ser propagados, revelados a cada vez mais pessoas. Tá certo? Um grande abraço, fiquem com Deus, nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri